Mas não podem dizer eu vou fazer do meu jeito porque eu sou o herói, né? Então, o Ministério Público rigorosamente não deveria ter espaço para os Dalanhóis. Não deveria ter espaço para o eu, o herói do eu e eu e eu sozinho. Então, forças-tarefas entre Ministério Público, Polícia e com o envolvimento do juiz são inconstitucionais. Agora, se eu crio três atores mancomunados numa chamada força-tarefa, juiz, Ministério Público e Polícia, quem vai controlar o quê? Onde é que o investigado vai se queixar? Está entregue, simplesmente está entregue ao arbítrio, porque não tem quem acolha qualquer tipo de reclamação dele. Então, isso faz com que se frustre completamente o acesso à justiça. E por isso mesmo é inconstitucional, porque nenhuma lesão de direito poderá ser considerada pelo Poder Judiciário. E aqui nós temos um problema. Nós vimos isso hoje. Quando o senhor Moro cria algum problema, o próprio TRF é o primeiro a dar razão para ele. Inclusive, o presidente do TRF 4 chegou a dar razão ao Moro, dizendo claramente que nem leu a decisão, mas já deu razão. Disse, não, está certíssima a sentença do Moro. O senhor leu a sentença? Não, não li, não, mas ele está certo. Quer dizer, já se vê claramente uma postura de parte-pri. Ou seja, isso faz o quê? Isso frustra o acesso à justiça. E, claro que, com a mediatização dessa atuação, o que acontece? Até as instâncias superiores se amedrontam. Porque o que o Judiciário tem de mais precioso é sua aura. Sua aura diferenciada de serem vestais. E no momento que a imprensa expõe e eles vão contra essa opinião pública, eles têm um problema sério de imagem. Então, isso faz com que, nesse contexto, delações premiadas passam a ser um instrumento político, extremamente politizado. Afora, como disse o doutor Alexandre, que a gente não sabe, ao certo, como essa negociação foi feita. Porque tudo isso é mantido em sigilo. A gente sabe o resultado. Está ali o depoimento. Mas como é que você obteve esse depoimento? Quais foram as tratativas? Nós tivemos, alguns dias atrás, aliás, alguns meses atrás, a situação de um procurador da República, que, aliás, já esteve aqui, o doutor Ângelo Goulart. Não é isso? O que o doutor Ângelo Goulart fez? O doutor Ângelo Goulart estava presente, a pedido do próprio colega, numa reunião com os diretores da Eldorado, em que ele estava tratando, os diretores da Eldorado foram se queixar ao Ministério Público, pedindo arrego, porque, com o congelamento dos bens da empresa, eles estavam sem, inclusive, poder pagar a folha de pagamento. E o colega, que estava tratando ali com a Eldorado, dizia, quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Isso tem um nome. Isso é um achaque. Aí, doutor Ângelo, presenciando aquela cena, saiu, se afastou, ligou o celular dele, voltou e gravou a reunião. Gravou a reunião e entregou a gravação ao advogado da empresa. Ora, bolas, não tem nenhuma quebra de sigilo nisso. O que está errado é o Ministério Público tratar conspirativamente essas reuniões, porque o que o doutor Ângelo fez foi garantir um direito ao advogado que deveria estar presente nessa reunião com seus clientes e não estava. Então, era direito do advogado saber o que tinha sido tratado naquela reunião. E, curiosamente, até hoje, essa gravação não surgiu ainda. Porque eu tenho certeza que essa gravação que está no celular do doutor Ângelo, ela deve conter coisas muito desagradáveis. para quem estava fazendo essa tratativa com o Eldorado. Precisamente, esse tipo de achaque. Quanto é que vocês querem que eu libere para vocês falarem? Então, é assim que o Ministério Público trabalha? O Ministério Público não pode se transformar em moleque. não é por aí que se cria, que se cria, deve-se criar um ambiente favorável a uma delação. E, por isso, deputado Marum, eu acho importantíssimo que, antes de mais nada, se determine que todos os protocolos, todos, todos os protocolos sejam gravados, gravados por mídia, ou seja, devidamente filmados, todas as negociações. Ninguém pode falar com o Ministério Público sem que esteja gravado e que isso aqui esteja nos autos. e sujeito, claro, sempre à revisão judicial, sempre ao controle jurisdicional, porque a palavra final, em qualquer acordo, deve ser do juiz. Ou seja, o Ministério Público prepara a negociação, mas quem deve bater o martelo da negociação é o juiz. Por isso, seria interessante, até mesmo, que essas delações, quando as houvessem, fossem repetidas na frente do juiz, na presença do advogado. Precisamente, para evitar esse tipo de situação que nós já vimos, não, não, não precisa, como no caso da Meire, Posa, não é isso? Ah, não precisa trazer seu advogado, não. Melhor que você venha aqui sem o seu advogado. Então, é um absurdo. Até esse tipo de recomendação, isso aí, não foi no Ministério Público, isso aqui foi na Polícia Federal. Isso é para ela não ir com o advogado fazer, porque senão, isso aqui pioraria as coisas. Olhem que pé, olhem que pé nós chegamos. Então, essa atuação conspirativa do Ministério Público e da Polícia é que precisa ser coibida, porque isso acaba ferindo a própria imagem do órgão, da instituição. É isso que eu tinha que dizer. Muito obrigado. 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 Obrigado.